E aí galera, beleza? M2 Games de volta com mais um vídeo. E pessoal, é o seguinte, hoje vou falar sobre um game que, meus amigos, só pelo teaser, pelo trailer, eu já fiquei animado, tá? Pode ser que seja um... como que eu posso dizer? Pode ser uma decepção. Pode ser ali, pode flopar. Mas, cara, pelo trailer, pelo ambiente, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço, jogo muito bom, bacana. Pra quem jogou Assassin's Creed, Black Flag, onde você conduzia navio, tinha aquele ambiente de pirata e tal. Então, tem a mesma dinâmica, mesmo estilo e também ele é um jogo de sobrevivência. Onde você vai ter que craftar, construir, fazer navio, enfim, sobreviver e lutar contra os inimigos. Cara, que jogo maneiro, tá? Jogo muito da hora, pelo que eu vi aí no teaser, no vídeo. Eu queria agradecer ao Evilord, o inscrito do canal, que me enviou esse jogo, me mostrando. Poucas pessoas conhecem esse jogo, tá? Poucas pessoas conhecem, tá no TapTap. Pelo que eu vi lá, poucas pessoas ainda estão cientes desse game. Que, meus amigos, se for o que tá mostrando aí na tela pra vocês, vai ser um jogaço de mundo aberto, sandbox, né? E a coisa que eu fiquei mais... Por que eu fiquei mais hypado com esse jogo? Vai ter como conduzir barco, velho. Navio. Você vai criar o seu navio e vai conduzir navio. Imagina só o couro comendo. Tiro de canhão, brigando no navio, você invadindo o navio do teu adversário. E, meus amigos, tá no solo, tem adversário com flecha, tem com espada. Você tem que sobreviver, tem que comer, tem que fazer... Cara, nossa, mano, o jogo assim tá faltando, tá faltando um jogo de sobrevivência pra chegar com impacto, tá? Tá faltando esse jogo de sobrevivência com impacto. E, pelo que eu vi nesse teaser, eu sei que teaser é uma coisa, a realidade é outra, tá? Mas que jogo maravilhoso. E, cara, conforme vocês estão vendo na imagem, tá? Vai ter como ali vocês craftarem seus itens, melhorar, dar upgrade nas suas armas, dar upgrade no navio, upgrade nos personagens, combate corpo. Arma de fogo, vai ter sniper, vai ter como destruir navio do adversário. Cara, olha só, hein, olha só. Espero que eu esteja enganado, mas esse game promete bastante, tá? Vou ler aqui, pessoal, um trechinho do que eles falam sobre o jogo, qual o objetivo do jogo. É um pouquinho longo, mas eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem o que eles querem passar, o que eles querem mostrar com esse game, o intuito do jogo, tá? Code SOG é uma nova geração de jogos táticos competitivos para o mercado global. Desenvolvido pela empresa Shishenzhou, né? Shishenzhou, nome chinês é difícil de falar, perdão. Ela tem aí um fundo medieval com o tema de pirata, né? E é uma junção de batalha marítima com batalhas terrestres, beleza? Então, eles falam aqui, ó, centenas de jogadores vão se unir para batalhar pela sobrevivência do zero, tá? Vai começar do zero, sem nada, vocês vão ter que pegar ali suas coisas, seus itens, construir suas espadas, construir suas flechas, fazer seus navios e partir para a guerra, cara. E eles também falam que foi anos de polimento do jogo, então esse jogo já está sendo desenvolvido há anos, tá, pessoal? Então, não foi nada dito agora que eles começaram a divulgar o game, tá? Ó, tempos e tempos eles vêm aí criando o jogo. E eles falaram aqui que eles pretendem fazer um jogo melhor que... Eles botaram como exemplo o PUBG Mobile, eles pretendem fazer um jogo melhor, igual ou melhor ao PUBG Mobile, tá? O mapa vai ser imenso, vai ser imenso mesmo, vai ser gigantesco. Então, por isso que é um sandbox, eu falo que é um sandbox, eu jogo, né, aqueles jogos de mundo aberto e com muita coisa para, né, os personagens você aí criar e fazer. Cara, vou falar, hein, deu-lhe um hype danado, cara. Vocês estão vendo aí, os personagens são muito bem feitos, cara. O ambiente é muito bem feito, o navio bem feito, a movimentação não é tão ruim, tá? Conforme vocês assistiram no teaser aí, a movimentação do personagem não é tão ruim, é bem da hora, bem bonito. Só que tem aquele porém, né, só que tem aquele porém, pessoal. Se o jogo está assim, desse estilo, mundo aberto, com esses gráficos, né, bonitos, ambiente bonito. Personagem bem feito, vai exigir muito de um celular, tá? Então, pode ser que seja, porque, cara, tem mar, tem mundo aberto, o jogo pode pesar, mano. Porque mar deve pesar muito dentro do jogo. Para fazer um mar, né, um mar bonito, um ambiente bonito, né, um jogo mundo aberto, vai pesar. Então, pode ser que eles arrebentem na otimização e façam um jogo espetacular. Ou, pode ser que o jogo venha pesado demais. Mas, aparentemente, o game, ele aparenta ser pesado. Tá um jogo pesado. Então, pessoal, é o seguinte, vamos aguardar mais informações sobre esse jogo. No começo do janeiro de 2020, vai rolar uma beta fechada. Vou tentar ter acesso, vou mandar e-mail para a empresa, porque eu fiquei animado com esse game. Vou mentir para vocês, não, tá? Tá faltando um jogo nesse estilo, aquele jogo de impacto, que todo mundo começa a jogar, começa a se divertir. Tem o Last Day Hurley, tá? Tem também aí o... Esqueci o outro game lá, que é da NetEase, esqueci qual é o outro jogo. Tem o Cold Live da Tencent, que vai chegar também agora em 2020. Mas, imagina o jogo com esse tema. Você poder, vocês aí, todo mundo, conduzir um navio, cara. Construir um navio, conduzir um navio para a guerra, velho. Batalhar com seus inimigos, indo para o navio. Caraca, mano, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Então, vamos aguardar esse jogo, que eu dei uma hypada, hein, mano? Eu dei uma hypada e... Vem com tudo esse game 2020 também, beleza? Então, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Dá aquela força para o M2 Games. E assim que eu conseguir mais informações, eu, com certeza, vou gravar para vocês. Um abraço, fica com Deus, valeu, falou, é nóis!